Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos, hoje é dia de esporte internacional, vigésima rodada, primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, partida que acontece às oito da noite na Ilha do Retiro, esse duelo entre essas equipes que estão ali na segunda faixa da classificação, o esporte necessitando de um bom resultado jogando em casa, o Internacional que é um bom visitante nesta Série A, e a partir de agora a gente trazendo todas as informações deste confronto, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente para ficar por dentro de tudo que pode acontecer entre esse duelo de rubro negros e colorados na noite desta segunda-feira, porque o esporte como mandante nesta Série A vai precisar melhorar bastante o seu retrospecto, a equipe rubro negra que tem problemas quando joga em casa, foi apenas uma vitória conquistada diante do Grêmio, logo no começo da competição, e de lá para cá, nove jogos na Ilha com apenas essa vitória, quatro empates e quatro derrotas. Para esse compromisso de hoje o esporte vai ter que melhorar, lógico, esse retrospecto, e contar também com os jogadores que estão de volta, a equipe do técnico paraguaio Gustavo Florentin, já que ele ganha a opção do zagueiro Rafael Thierry, e também jogadores que estavam entregues ao DM estão de volta, como no caso do Everaldo e também do Meia Gustavo, podem ser novidades na equipe de hoje. Tiago Neves volta após cumprir suspensão, jogador ficou de fora no jogo contra o Atlético Paranaense, pelo mesmo motivo que está afastado hoje é o Meia Hernanes, que foi expulso na partida em Curitiba. O esporte não vai poder contar com o Pedro Henrique, zagueiro pertence ao Internacional, e por força de contrato ele acaba ficando de fora desse compromisso de hoje à noite. É vencer ou vencer? O esporte viu aí concorrentes diretos na classificação conquistarem resultados importantes na rodada 20 da Série A. E agora é sua vez de iniciar o turno de uma forma diferente, e não desgarrar das equipes que estão aí naquele bolo da parte de baixo tentando fugir da degola da Série A. Na tela, provável equipe rubro-negra que deve ir a campo nesta noite destacar a informação do querido Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, destacando que foi testado no meio da semana pelo Gustavo Florentin uma formação com três defensores. Eu não descarto essa possibilidade do esporte ir a campo com três zagueiros com a volta de Rafael Thier e essa ausência do Pedro Henrique. Então o time deve ter Maílson no gol, que completa aí 100 jogos hoje com a camisa do esporte, Rainer na direita, Sander na esquerda, essa formação com três zagueiros, Rafael Thier e Sabino e o Chico, Marcão e Zé Welleson, ou até a dúvida no meio, se ele vai com o Thiago Neves ou ele pode ir até com o Everton Felipe, tem a opção do Gustavo também. Ele pode, quem sabe, sacar o marcão da equipe e tornar a equipe do esporte um pouco mais ofensiva. E lá na frente, Paulinho, Mocellin e André desfazendo aquela trinca de atacantes, já que no último jogo contra o Atlético, ele acabou colocando Santiago Trelles atuando pelos lados do campo. O Internacional, por sua vez. A equipe colorada hoje tem algumas baixas. Rodrigo Dorato está suspenso, não enfrenta a equipe do esporte nesta noite. O Internacional, que vai com o Yuri Alberto no comando de ataque. Embora Guerreiro tenha se apresentado no Internacional, tenha trabalhado a parte física, mas a expectativa é que o Yuri Alberto possa ser o centroavante da equipe colorada. O técnico Diego Aguirre, que ainda não conta com peças como Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo, jogadores que estão em processo de recuperação física. E o Internacional, que tem aí algumas modificações. O próprio Tyson também não está à disposição. Quem entra na vaga do Tyson é o Maurício. E o Inter, que como visitante, tem uma campanha até interessante no campeonato. São 10 jogos até então fora de casa. 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 12 sofridos. Um saldo de 1 quando o assunto é jogar longe do Rio Grande do Sul. O Internacional, 12º colocado, está tentando aí, quem sabe, se aproximar das equipes que estão mais próximas dos líderes da competição. Vem aí numa sequência invicta de partidas, sem saber o que é perder. O Internacional que vem de 2 empates seguidos e que agora fora de casa vai tentar, quem sabe, buscar esse bom resultado diante do esporte. O Internacional, que tem uma expectativa bem melhor até dessa equipe pelos reforços, até mesmo da forma como o Internacional terminou o Campeonato Brasileiro passado, disputando o título até a última rodada. Mas neste ano, até mesmo pela concorrência forte na parte de cima do campeonato, o Internacional vai tendo uma campanha mais modesta. Na tela, provável time colorado de Diego Aguirre, que deve ir a campo para o jogo desta noite. O goleiro Daniel, deve ser o titular. O Sarávia na lateral direita, a zaga Bruno Mendes e Vitor Cuesta. E o Moisés no lado esquerdo. Rodrigo Dourado e Johnny, a dupla de volantes. O Maurício pelo meio, tendo aí esses dois dos principais jogadores do Internacional pelos lados. Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda. E o comando de ataque com Yuri Alberto. Deve ser o provável time do Internacional para esse compromisso fora de casa, na Ilha do Retiro, diante do esporte. A arbitragem desse jogo, coloca na tela a arbitragem que é de Goiás. De Goiás, a arbitragem, André Luiz de Freitas Castro é quem comanda esse compromisso. Um assistente do Ceará, o senhor Nailton Júnior de Souza Oliveira. E um assistente do Paraná, Rafael Trombeta. Aí temos a arbitragem de vídeo, que tem aí a responsabilidade do Márcio Henrique de Góes, que é do quadro de São Paulo. Internacional Esporte e Esporte Inter duelam hoje, às oito da noite, na Ilha do Retiro. E esse jogo terá a transmissão para todo o Brasil, do Esporte V, menos para o estado de Pernambuco, que acompanha essa partida através do Premier. E agora eu quero a opinião do torcedor rubro-negro. O que é que vocês acham aí a respeito desta partida? Dá para o esporte buscar um bom resultado hoje? Tem essa necessidade de conquista dos três pontos na noite desta segunda-feira? E, claro, dá teu palpite, qual seria a tua escalação, interage com a gente e fica bem informado do que acontece no futebol pernambucano. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus